Duas pessoas foram detidas com objetos receptados e drogas durante uma operação policial no Vale do Aço. Ó, a apreensão foi registrada no aglomerado da rua Amazonita. Olha só. É, daqui a... Ô, Jarão, depois você se sente falar com a Gisele. Eu quero chamar a Gisele. Se for lá no Jardim Panorama, eu quero que ela conte isso aí pra gente, ó. Ó, essa ocorrência também tem shampoo, ó lá. Ó. Tem até um data show, ó lá, aqueles negócios de projetar os negócios na igreja, não é não? Botijão de gás. Ah... É, consegue... Isso foi lá no Jardim Panorama, em Patinga. Conseguiu falar com a Gisele, Jarão? Ô, Gisele, tô mostrando a imagem aqui, o momento que você chegou. Me conta desse caso. Foi lá no Jardim Panorama, tem botijão de gás, tem data show, tem shampoo, não sei o quê. Pois é, Nico, um pouquinho de cada coisa. Eu estou do lado de cá, assim, achando um pouco hilário você dizer que lava o cabelo com detergente, tá? E nessa ocorrência aí, a gente também vê ali vidros de shampoo e de condicionador. A gente vê também botijão de gás, tem drogas, outros produtos que foram furtados e que estavam sendo vendidos, segundo a PM. É uma moeda de troca no tráfico de drogas. Esses materiais apreendidos foi durante uma operação da polícia militar e um homem de 29 anos, ao ser abordado, ele tentou fugir da abordagem, mas foi pego. Com ele foram encontradas duas pedras de craque e também, por meio desse homem de 29 anos, a polícia conseguiu descobrir quem é o receptador. Este homem de 29 anos, ele furtava e roubava as mercadorias e entregava para uma outra pessoa que vendia as mercadorias. Inclusive, este outro homem de 38 anos já estava preso pelo crime de receptação e também tráfico de drogas. Mas, por meio destas duas pessoas, destes dois suspeitos, a polícia conseguiu chegar até estes materiais que foram furtados de lojas diversas da região do bairro Cidade Nobre. A gente vê aí botijão de gás, a gente vê drogas, temos aí xampus, condicionador, vários equipamentos aí que foram furtados durante essas ações criminosas, que foi encontrado, inclusive, em um barraco. Também tem aí mesa de madeira que foi recuperado, pacotes de pipoca. Então, várias coisas aí que foram recuperadas pela polícia civil. Já que um estava preso, o homem de 38 anos, agora o outro, que é suspeito dos furtos e de repassar essa mercadoria, também acaba preso. Nico? Eu não entendi nada, foi a sequência, Gisele. Tem cadeira, tem data show, negócio de projetor, xampu, condicionador, pipoca, minduim torrado. O que é essa rodela que está ali por baixo, Jairão? Aquele trem ali. Copa? Roubou o negócio da Copasa? Tampa de bueiro, botijão de gás, cruz, credo. Oh, volta, Gisele, para mim aqui. Não, Gisele, é porque eu contei aqui, cheguei no banheiro, estava lá, condicionador, xampu, fica tudo. As mulheres não colocam tudo na janela do banheiro? A maioria coloca. Tem uns mais sofisticados, tem que estranho de pendurá-lo no banheiro. Aí, alguém lavou o banheiro, esqueceu o detergente ali, junto. E aí, eu peguei normal e joguei. Eu fiquei com cheiro de lavanda, Gisele. Aí eu falei, o que é isso? Mas os meninos estão contando aqui que a melhor coisa para você usar chama sabão de coco. Diz que serve para tudo. Serve para tudo. A Gisele fica abusando de mim. Eu já ia te falar, já ia te dar essa ideia. Oi, Gisele, a gente tem que ir. Eu estava pensando, justamente... Ô, Nico, eu ia te perguntar se o detergente, pelo menos, era de coco. Não era de coco. Infelizmente, não era. Mas o bom mesmo é o sabão de coco. Ô, Gisele, o povo de casa, que nos perdoe. Porque, assim... No meio de semana, quarta-feira, a gente pega uma pauta pesada, igual está no Balan Geral. A gente precisa extravasar. Ainda bem que nós estamos no Balan Geral, né? Que o Balan Geral permite isso. Meu Deus. Obrigado. Deus abençoe meus repórteres. Gisele, Fantoni, o Ivan Duarte, o Roberto Tomás, o Miguelito. Nossa, é muita coisa. É muita tragédia. Obrigado, viu, Gisele? Obrigado.